Olá, tudo bem? Que sou eu? Que sou eu? Hoje a gente vai ver, vamos começar uma nova série de vídeos aqui no canal Ou talvez seja apenas um vídeo, caso você não goste A ideia é eu analisar os meus replays para melhorar como jogador E com base nos meus comentários e no que você ver na tela, você melhorar também Então essa é a ideia, como se fosse um coach que eu estou dando para mim mesmo Mas na verdade isso não é possível, pois eu sou apenas uma pessoa Boa! As partidas que nós estamos vendo hoje são partidas que joguei no dia 23 de novembro Ou seja, são super recentes A gente jogou uma de Nunu, tomamos no Rabito, jogamos de Ivany Demos no Rabito deles e outra de Sona Que foi o nosso primeiro Rabito de Sona nessa temporada Até então nosso desempenho nesta temporada está aqui Ganhamos 51% das partidas, o que não é muito bom Mas a gente está com uma trajetória bem alta de Sorakuda Que foi o que a gente mais jogou aí no patch 7.22 Aqui foi o patch da pré-temporada E jogamos 6 partidas de Sona, vou atualizar aqui Tivemos uma derrota que foi hoje Ótimo, atualizei e buguei o site Uma derrota de Soninha Estamos indo muito bem de Sorakuda, mas Sorakuda foi nerfada A gente vai ter que mudar o pick Isro, fracasso total, Ramos Saiu a gente ganhou Eu tenho umas partidas aqui no meio, que é flex Esse tipo de vídeo eu não costumo fazer para o canal São vídeos mais didáticos, porque a galera não gosta, cara Como assim não gosta? Os caras não vem até o final, não dão like E aí o que acontece, tem pouca visualização E por conta disso eu não posso ficar fazendo esse vídeo com frequência Então se você gosta desse tipo de conteúdo Se você vê ele boa parte do vídeo Se ele te ajuda, deixa o seu like, meu irmão Você me ajuda, me ajude a te ajudar Porque se você dá o like Eu continuo fazendo mais vídeos como esse, sacou? E são os vídeos que mais vão ajudar você a melhorar Porque eu fico falando aqui coisas relevantes Nessa partida a gente tá jogando com o Gratão aí Gratão tá no top e Singed Hamer Ridge, dançando break Brown e Cogão Então vamos lá Vamos começar pelo começo O que você precisa saber no começo da partida? Que eu devia ter visto Que possivelmente eu não vi Era quem do meu time prestava, certo? Foi algo que eu não vi nesse jogo aqui Porque eu estava streamando E na hora da stream eu acabei vendo outras coisas E aí deixei passar, cara Mas é super importante Porque se o bot jogar bem A gente ganca o bot primeiro E não o top Por aí vai Cara, esse lixo aqui foi bem interessante Porque o que acontece? Eu tô de Guardian não sei o que E o Brown também, cara E procou duas vezes Então basicamente não perdi vida, cara Se eu tivesse deixado consumir pro final Eu tinha saído full HP ali O que acontece? Chegando aqui no blue Nós percebemos que o Deer Tinha começado no nosso blue E não no blue dele Conforme a gente se aproxima aqui, cara Rolou um ping, ó Pingaram aqui, ó Quem foi que pingou? Foi o Hamer falando, ó Fulano wardou Tá vendo? Tanto que o Deer agora tá pingando que nem o louco Então nessa hora, cara Eu tinha que estar esperto Pra ver a movimentação da galera Né? Principalmente O Malkai eu tô vendo aqui O Malkai só dá esse follow aqui, cara Se tá vindo mais gente ajudar a matar o Brute Porque senão ele desencana E o... Tem que ficar de olho aqui no Mausarrão Ó como o Mausarrão vai Ó como o menino vai Então o Mausarrão fez essa movimentação Já tinha que dar do Vasari, cara Mas eu errei, né? Um erro rude Nessa hora aqui, cara Eu tinha que ter dado o Vasari Vazado por aqui, por exemplo Flashado Ou vazado por aqui Flashado aqui Ou tentado vazar sem gastar flash, tá? Se eu vou pela esquerda aqui 100% do tempo eu tenho que gastar flash Porque eu vou encontrar a Mausarrão e o D Então tinha que ter reparado melhor a movimentação dos caras Esse foi o grande erro da partida O que que acontece? O Singed morreu O Gratis na verdade veio aqui Eu acredito Tentar me ajudar Pra fazer isso aqui mais rápido E meio que falando Ó vaza, vaza aqui O negócio deu ruim É... E aí acabou morrendo junto comigo, né? Então eu fiquei pra finalizar Tipo... Jogada full noob Grande erro Vamos lá Por conta da movimentação do Jiri e tudo mais Prevendo o movimento do jungler Eu estava mais uma vez dentro da jungle do adversário Normalmente no Nunu não faço isso Percebi a posição do Maokai e a vida dele E vi que dava pra gente Talvez pegar uma kill no campeão Aqui eu errei, cara Qual foi o meu erro aqui? Né? Antes de eu falar Qual foi? Né? Vou errar agora Errei já Tá? Eu tinha que tá aqui, velho Sacou? Tancando para o nosso brother Singed Porque ele tá low Eu tenho uns 300 de vida mais do que ele aí Né? Então tinha que tá aqui tancando Tá? Esse foi o erro aí A gente pega a kill Graças ao Gratis Que foi muito macho ali Oh! O que aconteceu? Você estava vendo um vídeo E do nada Ele acabou no meio? Pois é Esse vídeo eu postei no YouTube ontem Pra ele sair hoje de manhã Só que de alguma forma Ele foi processado 50% Eu descobri Que o vídeo tava corrompido Só que Ontem Faltando espaço na HD Para atualizar o jogo Conhecido como PUBG Você conhece o jogo? Falei Vou liberar um monte de espaço Apaguei a porra toda Falei Esse vídeo já foi Apaguei tudo, cara E aí agora o vídeo já era, velho Tô gravando de novo Então lá vamos nós mais uma vez Essa é a segunda partida Aquela primeira partida Foi de Nunu A gente perdeu ela Eu fiz uma jogada muito ruim no começo do jogo A gente viu ali E depois tive uns erros Pequenos ali no top Depois de fazer aquele dive O que aconteceu? O Malzahar Que era mid laner Subiu E eu fui tentar ajudar o top Que já tava safe E acabei morrendo Foi um outro erro bem pequeno Que é meio whatever assim Então a gente já vai pra segunda partida Que foi uma partida que a gente jogou de Ivern Então nessa partida Eu errei No planejamento da rota O Ivern Assim como todo jungler Você tem que planejar E assim como o primeiro problema Que a gente teve de Nunu lá A gente tem que planejar Onde que você quer começar Para ver onde você vai gankar primeiro O Ivern É meio maluco Porque ele marca aqui Sobe, marca lá Desce né Então ele fica nesse sobe e desce Normalmente o jungler Se ele começa bot side Ele vai subindo Termina o top side E aí ele vai gankar mid Por cima Ou top O Ivern não Ele é meio diferentão Esse foi um dos erros da partida Aqui Eu acabei não morrendo Mas vocês vão ver Que não deu muito bom Nesse momento aqui O top laner Tava 2 barra 0 Ele pegou uma kill No invade E uma kill Ele pegou solo No Darius Aqui jogando contra o Darius Você tem que tentar Evitar Tomar o rodopio dele Porque se não O que acontece cara Ele recupera muita vida Então são ajustes Que você começa a fazer Conforme você vai Subindo de ela E você percebe Como os campeões funcionam Quando eu vi Que ele ia pegar A kill no Orgot Eu já pensei Esse cara vai pegar Level 6 E eu tenho que sair fora Senão ele vai me dar uma Amarretada na cabeça Eu vou morrer junto Então eu cheguei logo Na sequencia E não dei oportunidade Pra ele me pegar Nesse momento O que tá acontecendo? Meu time tá brigando aqui E eu estou aqui embaixo Certo? Eu não tenho interesse Em participar dessa luta Mesmo porque ela acaba Antes de começar Nessa hora cara Eu tava planejando Puxar a wave Soltar o arauto E dar um dano na torre O problema É que eu prestei Pouca atenção nessa luta A moral da história é Então Sempre que possível cara Tira a câmera do seu personagem E taca em outros pontos Do mapa Você vai clicar no mapa mesmo Tá aqui né Clicou aqui pra ver o que tá acontecendo Barra de espaço Pra voltar pro seu personagem E você toma a tua decisão Tá? Então evita deixar a tela No seu personagem Durante muito tempo Aqui eu acabei morrendo Foi a única morte na partida Quanto mais você varia Os seus campeões Mais você vai cometer Esse tipo de erro Essa aqui Essa aqui é a nossa terceira partida Uma partida que eu joguei de Sona E foi jogada hoje mesmo Dia 24 Aqui a gente tá enfrentando um Xerati Que é um mid laner Que está jogando de suporte Ele tem mais vida do que eu inicialmente Tá? Tá com 593 Enquanto eu tô com 538 Isso porque ele foi buffado no 7.22 Junto com um monte de mid laner Tá? Então foi uma tendência Que eu comentei lá na análise do patch Que a gente talvez começasse a ver mais mid laner Jogando de suporte De qualquer forma O grande erro aqui Foi não ter visto Que os caras iam pegar o nível 3 Né? Acabei ficando Meio que encurralado ali Querendo dar o juke nas habilidades Vai acumular um monte de minion aqui E apesar deles acumularem Eles não vão me atacar Porque eles vão estar preocupados Em bater na Caitlyn Eu vou avançar um pouquinho aqui Ó Vai juntar um monte de minion Acabei tomando no rabito ali Porquando do meu posicionamento E não ter visto que eles vão pegar o nível 3 Foi um erro aí Logo na sequência Acontece essa jogada aí Que basicamente Os caras comendo vivo A Caitlyn, cara E eu tô full saudável Mas me movimentando Pra evitar As skills ultimate do Xerat Entro no range da MF E acabo morrendo Um erro legal de você ver Que é o seguinte Aqui ó Simplesmente tomei o stand do Xerat Tava passando por aqui Tomei o stand Você tem que pensar aqui no caso Que podia ser um malux Podia ser um blitz Então Essa transição Esse percurso aqui É algo que você não quer fazer Você quer entrar na sua base E andar por aqui É a mesma coisa Vai rolar em alguns pontos do jogo Alguns momentos do jogo Que você não quer andar por aqui Quer transitar pela tua própria jungle Vem aqui por dentro Aqui a gente viu a oportunidade De fazer o baron A gente matou um cara do time deles Tinha outro no bot Então esse erro aqui Ele É meio óbvio Cara Mas tem muita gente Que ainda comete E eu cometi aqui O que acontece cara Aqui eu simplesmente Não posso tomar O CC do Xerat Se eu tomar eu morri Né? Então quando ele taca aqui ó Eu tenho que flechar Então isso vai rolar em diversos momentos do jogo O cara Tacou uma habilidade Se você tomar Eles começam com uma cadeia de CC Ou tá com burst damage na sequencia E você morreu Né? Então aqui eu tinha que ter flechado Ia evitar o CC do Xerat Ia ficar solto Pra cancelar o R da MF Por exemplo, né? Eu tinha flash Tá? Se eu não tivesse flash Talvez a melhor jogada tivesse sido Eu ficar aqui mais Mais recuado Ou mesmo dentro do baron pit Aí eu sumi Vamos lá Vamos lá Nesse momento do jogo Aos 34 minutos Os caras tem todos os dragões até agora 4 dragões E repara no seguinte Né? Aí a gente tá aqui Razovelmente saudável Pressionando os caras Aqui a gente tem o O baron buff O nosso amigo Jace Que Eu tô péssimo nesse jogo Morreu 9 vezes Mas o Jace tá beleza Morreu 6 vezes Aqui ele vai ter uma jogada Terrível Que é Se aproximar desse mato Quando você tá jogando com GP, cara Você tem que saber Que muitas vezes Ele vai estar dentro do mato Ou vai ter um barril Sacou? Já pronto pra ele estourar E ele vai tacar um barril Aqui na sequencia Ou vai tacar dois barris E vai estourar Né? Então o Jace não podia se aproximar aqui Eu até pinguei, cara Se você vai no minimapa Tem um ping aqui indicando Pra ele não se aproximar Eu já tinha gastado O meu trinket O meu trinket azul Um pouquinho antes Em outra posição aí E então não deu por usar aqui Se tivesse usado tinha evitado essa confusão Olha o que vai acontecer Então Nosso amigo Xerati tomou o stun de meia hora ali Nosso amigo Jace tomou o stun de meia hora do Xerati O Lee Sin pulou Eu tinha que ter dado insta stun nele Pra ele não chutar o Jace lá pra casa do chapéu Acabei ficando parado ali E sumi mais uma vez O Zac trouxe o GP pra Caitlyn Ele deu uma garrafada de rum na cabeça dela E ela morreu Essa partida foi daquelas que dá tudo errado Tem vezes que você nem erra tanto Mas é uma sequencia de eventos Que você não tinha muito como prever E é isso galera Esse é o vídeo de hoje Gravado pela segunda vez Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se inscreva no canal Todo dia Às onze e meia da manhã Via de regra no novo vídeo E no mais Um beijo na banda de vocês E hoje mais tarde Às quatro e meia estou no Twitch hein Entra lá Tchau O caminho mais rápido Pra melhorar no League of Legends É contratando um coach Confira o meu sistema de treinamento Ele envolve aulas individuais Aulas de apoio E vídeos teóricos A esmagadora maioria dos alunos Sobe em múltiplas divisões Durante ou após terminar do treinamento Clique no link que está aparecendo Na sua tela e confira Tenho certeza que você vai gostar Tchau